A próxima luta é Eduardo, Paulo Eduardo versus Armaelos, gigante, gigantinho. A próxima luta é Eduardo, Paulo. A próxima luta é Eduardo, Paulo. A próxima luta é Eduardo. A próxima luta é Eduardo, Paulo. A próxima luta é Eduardo, São Andrew, gigante, 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 gigante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Joelha! Bora, Lucas! Bora, Lucas! Ele tá cansado, Lucas! Vai! Bora! Bora, negão! Bora, Lucas! Ele cansou! Ele tá cansado, Lucas! Vai! Bora, Lucas! Ele tá cansado! Joelha! Bora, Lucas! Bora! Bora, Joelha! Joelha! Joelha, Lucas! Bora, Lucas! Bora! Bora, Lucas! Bora! Bora, Lucas! Bora! 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 Bora, Lucas! Bora! 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 Bora, Lucas! Bora! Bora, Lucas! Bora! Bora, Lucas! Boa, negão, saia! Bora, Lucas! Joelha, joelha, Lucas! Joelha! Joelha, Lucas! Bora, negão, ele tá cansado! Ele tá cansado, Lucas, não bora! Joelha! Boa, negão! Bora, força, saia! Bora, Lucas! Boa, negão! Já prepara aí! Segundos fora! Segundos fora! Bora, Lucas! Ele tá cansado, Lucas! Bora, Lucas! Joelha! Joelha! Sai daí, Lucas! Sai daí, Lucas! Bora! Joelha! Bora, Lucas! Ele tá cansado! Bora! Bora, joelha! Bora, negão! Bora! Boa! Boa! Bora! Joelha! Joelha! Joelha, Lucas! Lucas! Jo do salão! Joelha, Lucas! Joelha, Lucas! Ele tá cansado! A guarda... A guarda dela embaixo, Lucas! Bora, joelha! Joelha, Lucas! Bora Lucas, joelha e som, e som Bora Lucas, ele está cansado, a guarda dele está baixa A guarda dele está baixa, bora ele cansou Ele está cansado, Lucas, a guarda dele, joelha Boa, negão, boa, força disso aí, Lucas, vai, vai, ele cansou A guarda dele está baixa, Lucas Joelha, joelha Bora Lucas, isso Joelha, joelha Não entendo, lá na academia ele fala, a sonha que não faz Boa, negão, boa Já prepara o próximo loteira, pode testar, tá? Deixa que eu tirar o foto deles, viu, Aline? Muito filme aí, né? Pessoal, o próximo mês tem que ir no Campeonato Sérgio, tá? Feliz tarde O próximo mês tem que ir no Campeonato Sérgio Se ele acabou a compromva da brasileira, no grupo, tá? Todos os campeões saem na democracia brasileira, São Paulo O campeão do campeão do campeão do попado em azul Hey O campeão do campeão do campeão do acaso azul Amém.